Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui pra estar falando pra vocês tudo que vai estar chegando no novo update do Blocks Fruit. Caso você queira saber de tudo, fica no vídeo até o final. E bom, tudo que nós podemos falar, mano, está exatamente neste Twitter. Como vocês podem ver, mano, o Hippie Indra, ele postou muitas coisas, sério, muitas coisas mesmo. Pra você que não sabe, o Hippie Indra é o dono do Blocks Fruit. Então, basicamente, vamos estar dando uma olhada aqui, rapaziada, que ele postou várias e várias coisas. E pra começar no primeiro tópico aqui do vídeo, que é muito bacana, que seria sobre o novo boss. Esse boss aqui, mano, que o Hippie Indra postou, não parece ser real. Mas também parece, porque, tipo, se eu não me engano, já existe o Hippie Indra dentro do jogo. Que, no caso, é aquele lá que a gente invocamos, usando o Kali, esses bagulho assim. Só que agora, mano, é um completamente diferente, com o Terno Branco e essa espadinha aqui. Muito louca, né, rapaziada? E ele é level 2000. Resumidamente, aqui, na verdade, tá Hippie Indra's Friend, amigo do Hippie Indra. Não seria o próprio Hippie Indra, seria o amigo do Hippie Indra, tá ligado? E parece que ele tá aqui no mundo do... Da tartaruga, mano. Ele parece que tá aqui no mapa da tartaruga, naquela ilhinha da tartaruga lá. Pelo... Esse bagulho aqui, tá vendo aqui? Tem, tipo, o castelo aquizão, pra colocar lá no meio. Também tem esse bagulho bem no finalzinho, que lembra muito o bagulho da tartaruga. Então, ele tá aqui no mapinha da tartaruga, level 2000. Provavelmente, ele só deve ter tirado a print ali e não iria ficar ali. Provavelmente. Isso é algo que eu acho, tá ligado? Mas o boss, ele está meio que aqui, mano. Então, tipo, não tem muito o que nós falarmos, sério. Só tá aqui escrito amigo do Hippie Indra. E ele parece um novo boss, porque é level 2000. Então, ele vai ser provavelmente um boss, tá ligado? E tá escrito aqui, amigo animal. Então, eu não sei se é brincadeira ou não, né, rapaziada? E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, mano, é sobre a Love. Que eu estou descendo um pouquinho aqui, rapaziada. Olha isto aqui, mano. Inclusive, vão estar até traduzindo a página já aqui pra gente, né, mano? Eu quero ver aqui o que ele tá falando, ó. Requisitos de domínio ainda indecisos. Mas, basicamente, ele tá aqui, mano, com a maestria 600, tá ligado? Na Love. E tem aqui alguns ataques, tipo, Best of Friend, Flamingo Ride, Wilson Atacking. Que, no caso, se eu não me engano, esses nomes de ataques são completamente diferentes do que tem na atualidade, tá ligado? Então, isso leva a gente a pensar, mano, tudo, literalmente, a Love inteira vai estar sofrendo um rework. E não vai ser um despertar. Mas é isso, é algo que eu acho. Pelo menos, pelo que tá aparecendo aqui. Tá aparecendo um novo rework e devia ser um despertar, tá ligado? Porque, tanto a Bomb, que não sofreu um despertar, só sofreu um rework, ficou muito bacana, mano. E a Love, ela pareceu uma fruta muito forte. Porque acaba que ela é fraca. Já que, tipo, eles deixaram fraca, tá ligado? Os ataques dela são muito ruins de se usar. Então, eu acredito que a nova Love vai ser bem interessante do pessoal tá usando. Já descendo um pouquinho aqui, rapaziada. Nós podemos ver aqui, mano, ela usando um passarinho voando, um Flamingo, né? Parece mais específico. Junto com um NPC, velho. Olha que interessante isso aqui, velho. Será que vai ter como pegar NPC usando o bagulho da Love, tá ligado? Ou você, tipo, poder usar mais de uma pessoa, tá ligado? Você poder carregar uma pessoa usando a Love. Isso também é algo bem interessante estar comentando aqui pra vocês. Que realmente pode muito bem ser possível. Muito bem, realmente, pode ser possível isso, tá ligado, rapaziada? De você estar conseguindo aqui, mano, apenas carregar uma pessoa. Eu acho que seria interessante isso. E seria bem engraçado, tá ligado? Inclusive, seria realmente bem engraçado, rapaziada. E esse aqui é basicamente um dos ataques que ele mostrou aqui da Love. Então, provavelmente, isso aqui é realmente um dos ataques aqui que tá envolvendo isso aqui. Que eu acredito que deve ser esse Flamingo Ride. Que se nós formos aqui no Ultradutor e colocarmos Flamingo Ride, rapaziada, ó. Flamingo Ride. Basicamente, é passeio de Flamingo. Olha aqui, passeio de Flamingo. E, literalmente, o que ele tá fazendo aqui no bagulho de baixo é tá passeando com o Flamingo junto com uma pessoa ainda. Então, seria muito bacana a gente poder carregar nossos amigos por aí, pro lado e pro outro, tá ligado? Mas seria realmente bem engraçado, mano. Realmente seria bem, mas bem engraçado, rapaziada. Você só pegar seu amigo e sair voando com ele. E agora, mano, ele falou aqui, ainda esperando o arroba Bloxfruit para ser verificado, para anunciar uma grande nova. Ele falou que o próprio coelho do Bloxfruit também vai lançar uma coisa lá. Então, nós vamos também ver, tá ligado? E outra coisa que eu quero que vocês vejam é sobre um evento especial. Que, no caso, falando aqui, descendo um pouquinho, nós podemos ver aqui já o Hipinder comentando sobre isso. Que, basicamente, ele falou que seria um trabalho de um evento especial feito de amor. Espero lançar em breve. Xoxo. Esse evento, eu chuto, eu chuto, que vai sair junto com esse mini-update. Porque eu não acho que vai ser um grande update, tipo, com um novo mundo inteiro, um bagulho assim. Eu acredito que, na verdade, vai ser apenas o mini-update. Colocando alguns heroics, trocando algumas coisas para deixar o jogo melhor, arrumando alguns bugs e melhorando a jogabilidade em geral dos players. Mas não vai vir nada de realmente novo, muito, tipo, nossa, tá ligado? Eu, pelo menos, chuto que seria isso, rapaziada. E vai vir um evento. Provavelmente vai ser, tipo, um evento de Natal, mas com o Dia do Amor, algo do gênero. Provavelmente vai ser algo bem assim, entendeu, rapaziada? Então, eu não vou esperar grande coisa, mas também, provavelmente, vai vir novos itens. Então, fiquem ligados nesse evento. E agora, que nós falamos aqui os cinco tops que eu queria falar pra vocês já, mano, o vídeo estaria acabado por aqui. Só que, porém, nós podemos vir aqui no Twitter do próprio BlocksFruits, né, rapaziada? Que eles falaram aqui, ó. É, Valentine Day, que no caso é Dia do Amor. É, vamos verificar aqui o bagulho do BlocksFruits, o ícone do BlocksFruits, o Jay e o compromisso com os BlocksFruits, tá ligado, rapaziada? Esse cara deve ser algum cara que trampa no BlocksFruits. Ele deve estar comentando sobre isso. Mas o que eu quero ver é se o próprio BlocksFruits, rapaziada, postou algo. Porque aqui é o Twitter deles, pelo que eu tô vendo, realmente é o Twitter do próprio BlocksFruits. Mas até no momento, na True da True, eles não postaram nada, só retwitaram aqui o que o Hipindra postou. Que, no caso, foi só o bagulho da Love, tá ligado? Tipo, e nada mais, mano, é literalmente só isso que eles colocaram, mano. Se for em mídia, eu também acho que não vai ter nada. Então, não podemos ir lá, né, rapaziada? Mas, basicamente, mano, isso aqui que eu quero mostrar pra vocês. Comenta aí o que você acha que vai vir nesse update. Eu acho que vai ser algo realmente bem interessante que nós podemos estar vendo aqui. E estarmos esperando, né, mano? E fiquem ligados que aqui no canal, quando vier o update, vai ter livezona aqui com vocês, rapaziada. Então, fiquem ligados aí. Mas é o seguinte, mano, visão por aqui. Se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar o like no seu like, isso que é muito importante. Um beijão, valeu, falou e fui! Tchau!